Soldado Anderson, que comanda a Defesa Civil, o gestor lá de Jandaia. Ele passa também as informações em relação ao resgate, né? As vítimas foram resgatadas e principalmente também em relação ao acidente que acompanhamos na estrada rural. Depois nós nos deslocamos aí para a região do Ariri, onde infelizmente constatado uma vítima fatal. A equipe deslocou em apoio ao SAMU numa colisão envolvendo três veículos, dois gols e um veículo celta. No local aqui, são sete vítimas? Isso, nós apuramos aqui no local, chegamos aqui, a equipe do SAMU já estava dando o primeiro atendimento. Nós estávamos lá na estrada da Amizade, numa outra ocorrência, num capotamento. Chegamos aqui, as vítimas já estavam todas imobilizadas pela equipe do SAMU. Nós constatamos aqui no local, quando nós chegamos, cinco vítimas, sendo uma vítima em óbito, uma vítima código 4 e quatro vítimas aqui na cena. Sendo que essas quatro vítimas foram encaminhadas para o Hospital da Providência. A ambulância do município de Marambi já havia prestado atendimento a uma senhora, encaminhado para a Pucarana também. E um condutor de um dos veículos, pelo que relataram para nós, ele foi encaminhado por terceiros para o Hospital de Marambi. Pela cinemática do acidente aqui, um óbito constatado no local, mas demais vítimas foram encaminhadas em estado grave. Exatamente, André. Quando nós chegamos aqui, tinha cinco vítimas, uma vítima em óbito, e das quatro vítimas que ainda estavam aqui na cena, duas vítimas aqui foram consideradas vítimas graves e as outras duas vítimas moderadas. Tragédia, né, nessas estradas, né? Exatamente, André. Final de domingo aqui, comecinho da noite, aconteceu essa tragédia aqui, próxima à cidade de Marambi.